Olá, tráfico de animais, uma atividade criminosa que causa o sofrimento e a morte de animais, além do desequilíbrio ambiental. O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra o que diz a legislação sobre isso, as vítimas do comércio ilegal e a punição para os traficantes. Calcula-se que no Brasil o tráfico de animais tenha movimentado cerca de 7 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Atividade tão lucrativa é crime. As imagens são o registro de um mercado lucrativo mais criminoso. As cenas são de animais que foram retirados de forma cruel do habitat natural. Viraram produtos de um comércio ilegal, o tráfico de animais. Os traficantes preferem os animais raros, silvestres. Para isso, armadilhas são montadas. O principal alvo são as aves. Cada uma tem um preço. Quanto mais rara, mais cara. A mistura de cores chama mesmo a atenção. E agrega valor à mercadoria. Ou simplesmente... Pelo canto. No Brasil, a estimativa é que o tráfico de animais tenha movimentado cerca de 7 bilhões de reais na última década. Nesse mesmo período, quase 6 milhões de pássaros foram comercializados ilegalmente no país. O meio ambiente por inteiro mostrou, no ano passado, animais recuperados do tráfico. O caminho até chegar às mãos dos colecionadores foi interrompido pela polícia. Flagramos várias espécies de aves, como o pássaro preto, trinca-ferro, curió e pico de pimenta. Eles foram encontrados em condições precárias, abandonados em meio à sujeira. As imagens que você acabou de ver foram feitas aproximadamente há um ano, aqui no Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal. De lá pra cá, centenas de outros bichos foram apreendidos pelos policiais. Só pássaros foram mais de 300. Para tentar impedir que esse tipo de comércio avance, os PMs realizam operações com frequência. Mas parece longe de acabar com a ação dos traficantes. Quando vocês chegam num lugar onde recebeu uma denúncia, por exemplo, onde realmente, de fato, existe ali traficantes de animais, qual que é a cena que vocês encontram? Como é que vocês conseguem entrar ali? É um ambiente deplorável, né, pro animal. Ele geralmente está bastante debilitado, quando já não veio a óbito. É um ambiente sujo, com fezes, o animal em estresse. Então é bem deplorável o estado do animal e o ambiente em que ele se encontra. A polícia federal, por meio de operações em todo o país, ajuda a combater o tráfico. O grande desafio é desarticular as principais quadrilhas. A gente tenta coletar as informações de apreensões realizadas pelos órgãos ambientais ou pelas polícias militares especializadas no meio ambiente e também de nossas apreensões e identificar, dentro dessa cadeia econômica ali, que gira em torno desse tráfico, quem realmente que lucra em cima dessa negociação ilícita. E atacar nessa engrenagem ali, com a descapitalização deles, a gente entende que consegue impactar de forma mais firme toda a cadeia do tráfico de animais. O delegado explica ainda que é comum a venda de animais silvestres pela internet. Alguns traficantes falsificam documentos para facilitar a venda e enganam os consumidores, que muitas vezes, sem saber, alimentam o comércio ilegal. Quando consegue, de forma fraudulenta, uma documentação para aquele animal, no mercado, aquele animal vai ter um valor agregado maior, principalmente para fins de exportação. Então, se você vai exportar ou negociar um animal que já tenha ali um documento, mesmo que ele seja fraudado, o mercado vai pagar mais por aquele animal. E olha só o flagrante de tráfico que ocorre nas estradas do país. Em apenas uma semana, foram duas apreensões. Em uma rodovia federal que passa por Goiás, o carro onde estavam dois homens foi parado após uma ultrapassagem proibida. Antes da abordagem, os dois ocupantes jogaram para fora do veículo uma caixa. Dentro estavam dois tucanos. Os suspeitos acabaram presos. Já no aeroporto de Brasília, um cubano foi preso por tentar embarcar com dois jabutis em uma mala. No Brasil, a punição para o tráfico de animais é estabelecida em uma lei aprovada em 1998. Para criar ou transportar animais silvestres, são necessárias autorizações expedidas por órgãos de proteção ao meio ambiente. O Estado deveria criar mecanismos de punição mais eficazes para esse tipo de crime. Um tema que merece muita atenção, porque ele redunda em uma consequência gravíssima, que é a possível extinção de algum tipo de animal. Então, na forma mais simples do crime, a legislação prevê uma pena que vai apenas de seis meses até um ano. Então, ou seja, é um crime que é submetido aos juizados especiais e muitas vezes o agente de uma conduta gravíssima se vê livre com o pagamento de mera cesta básica. A grande crítica que se faz hoje na doutrina penal, assim como por muitos ambientalistas e alguns parlamentares, é que a nossa legislação é extremamente branda com esse tipo de crime. Mas se ficar comprovado que o objetivo do suspeito era vender os animais, a condenação pode chegar a três anos. Essa é uma das compensações da norma, mas ela infelizmente não consegue ser aplicada em todos os casos. O que diz a norma? Ela diz o seguinte, se o sujeito tem o animal silvestre em casa de forma irregular, se ele o transporta de forma irregular, se ele o mata para comer, por exemplo, a pena é essa branda. Todavia, se ele faz isso com o objetivo de caça profissional, que é uma modalidade onde ele quer obter lucro, por exemplo, apreender a ave silvestre para venda. Daí a pena, aquela pena originária que falamos ser branda, ela é multiplicada pelo triplo. Há uma causa de aumento de pena que aumenta a pena pelo triplo. Mas ainda assim, entendo que a pena continuaria branda nesse caso. Grande parte do transporte de animais silvestres é feita nas estradas e rodovias que cortam o Brasil. Por isso, durante as blitz nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza, além do tráfico de drogas e armas, o tráfico de animais. E nesse ponto, conta com a ajuda das denúncias anônimas. Nós recebemos denúncias e apuramos todas na medida do possível. E também é uma atenção que o policial particularmente dá, até para uma defesa do país mesmo, da nossa flora, da nossa fauna. E também porque a gente percebe que não é só o fato de estar transitando com o animal que está em extinção, que faça parte da nossa flora, da nossa fauna, e é proibido para exportar. Mas é porque a maioria deles também morre. Então tem a questão dos maus tratos, do dano ambiental, que é muito grande. A polícia está atenta para isso também. E para falar sobre o tráfico de animais, eu recebo no estúdio o advogado Walter Bruno Gonzaga e o veterinário, mestre em biologia, especialista em clínica, manejo e criação de animais silvestres, William Pires de Oliveira. Senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso meio ambiente por inteiro. É um prazer e uma honra recebê-los aqui. Prazer a todo o nosso. Vamos definir o que é o animal silvestre. Primeiro, como a lei o define? Sob o ponto de vista legal, a definição explícita na regra é de que todo animal silvestre é uma definição negativa. É um animal que não pode, sem sacrifício das suas condições naturais de sobrevivência, do início ao fim, diante de uma alteração do ambiente, mediante a intervenção humana. Professor, dá para mensurar a quantidade de animais silvestres retirados do seu habitat natural? Anualmente, o senhor que trabalha diretamente com o animal silvestre? São milhões de animais, são retirados da natureza. E o triste de tudo isto é que grande parte desse animal é para me dizer que o seguinte, que dados da Renctas, que é a maior rede de tráfico, combate ao tráfico do Brasil, ela diz o seguinte, que a cada dez animais retirados da natureza, nove morrem. Apenas o homem sobrevive. Então, isso é trágico, certo? Daí, nós temos que dizer dessa importância de valorizar a criação, mas eu digo valorizar o animal no meio ambiente. A criação do cimento é uma ferramenta que nós podemos ter para ajudar nisso daí. O que é feito desses nove animais em dez, vamos dizer assim, que são mortos? O que a gente vê, normalmente, se esses animais, certo? Que morrem, a gente morre. Eles são apreendidos pelos órgãos ambientais, logicamente, os órgãos ambientais dão a ele o destino devido. Mas, grande parte deles não chega até os órgãos ambientais, morrem, estão desprezados, certo? Quando desprezam qualquer objeto, tá? Mas... É muito triste, né? É triste e, mais uma vez... É cruel. É cruel e é trágico, por quê? Porque nós não vemos uma perspectiva, certo? Dessa questão de melhorar, essa questão do tráfico, que não vai melhorar nunca. Você fala assim, pensando eu, melhorar assim, nessa relação do homem que tá ficando com o tráfico. Sempre vão o quê? É o dinheiro, a gente, o animal, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Ele não tá pensando no animal, ele tá pensando no dinheiro que ele vai tirando da natureza. Exatamente. No dinheiro que ele tá vendendo aquele bicho. Então, o que nós temos que trabalhar é o seguinte, é usar ferramentas pra combater esse tráfico de animais. Doutor, que ferramentas são essas? Seria uma legislação mais firme, mais rígida? A legislação brasileira, ela tem vários ciclos, que nós diríamos, de intervenção nesse âmbito de proteção, desse valor fauna, que vai desde o licenciamento ambiental, desde a criação de cadastros, desde o estabelecimento de instrumentais materiais, por exemplo, da identificação e marcação dos animais, e, em última razão, o direito penal. Eu penso que o direito penal sozinho não é suficiente para fomentar a proteção desse bem jurídico, a proteção dos animais. Eu penso que, além da questão da educação, além da questão da educação, vejam que nós temos legislação antiga, definindo e determinando, por exemplo, a inserção de fotos ou fotografias ou de características zootécnicas de animais em cadernos, uma legislação antiga, exatamente para colocar nas gerações, no ser humano, a consciência de que o animal, ele exerce uma função na natureza e que, retirado do seu ambiente, pode afetar inumeramente outros aspectos, por exemplo, a flora, etc. Então, nós temos que ter uma visão sistêmica, nós temos que ter intervenções tecnocientíficas no plano da criação, do manejo, da observação, da seleção, da classificação, da identificação dos locais em que esses animais vivem, conhecer especificamente, de forma profunda, o seu ambiente. A partir disso, verificarmos em que momento está inserido o tráfego ou a comercialização ilegal ou a retirada de animais da natureza, para que, então, a norma possa, através, sim, ferramentas jurídicas, no campo administrativo, por exemplo, na fiscalização do monitoramento e, em última análise, a questão penal. Quem são os potenciais compradores desses animais vítimas do tráfico? Olha, nós temos aí uma gama de compradores. Mas o que a gente tem observado hoje, como o próprio colega disse, é o seguinte, nós temos a panha de animais para ser vendido para outros países, que é o tráfico, seja utilizado em pesquisa ou mesmo na ornamentação, na reprodução, em questão de... Abaixo desses animais, para retirada de produtos e subprodutos, para utilização na indústria. Então, nós temos uma gama de utilização... Colecionadores também, nós temos uma gama, certo, de compradores desses produtos. E uma gama de pessoas que compram a utilização, como eu disse, com as várias utilizações que podem ser aquelas espécies. Se você pega uma tartaruga, ela pode ser usada para ornamentar o jardim da pessoa, pode ser usada com uma adestimação dentro de um aquário, pode ser retirada, um bicho maior, pode ser retirada para o quê? Retirada de banha para fazer o quê? Utilizar na indústria de cosméticos, na venda de carne clandestina. Você vai ver no próximo bloco os casos de animais vítimas de tráfico, que são resgatados e devolvidos à natureza. Não sai daí, até já! O meio ambiente por inteiro está de volta. E você vai conhecer agora o projeto Bicho Livre. Ele funciona na Chapada Imperial, em Braslândia, a 50 quilômetros de Brasília. As gaiolas, que já serviram como prisão para os animais, hoje estão vazias. Servem apenas para decoração, do Muro da Liberdade. O cenário é este. Basta olhar para cima, lá estão as aves. Em meio ao cerrado, livres da natureza. O projeto Bicho Livre começou há oito anos. O Bicho Livre é um projeto onde ele visa tirar os animais da mão do tráfico, de animais silvestres, e fazer a reintegração desses animais na natureza. Certo? Então, ele visa justamente dar uma qualidade de vida a esses animais e que esses animais se tornem livres novamente. Bom, chegamos ao nosso destino e a informação que a gente tem é que logo na entrada da Chapada tem uma arara que faz um sucesso danado por aqui. Ela é chamada de Maria Gasolina e você de casa já deve imaginar por quê. O pessoal contou para a gente que sempre que chega um visitante de carro, ela pousa em cima do veículo e acompanha o pessoal até o estacionamento. Só que a gente sabe também que essa arara tem uma história de vida incrível. Olha ela ali. A arara da espécie Canindé é a veterana do projeto. Chegou a Chapada em 2007. Foi resgatada do comércio ilegal de aves. É uma arara que ela não interage com outras araras. Ela interage pouco. Então, a pessoa que vê essa arara fala assim, poxa, ela tem um comportamento esquisito. Por que ela não está aqui nas outras araras formando casalzinho? Por que ela não está interagindo em um grupo? Por que ela fica com esse comportamento de interação com as pessoas? Mas o histórico dessa arara é do animal que vive em sobradinho, num viveiro, e que ela não tinha nenhuma pena no corpo. Parecia um frango de açougue. Ela só tinha pena na cabeça porque era o único lugar que ela não conseguia arrancar as próprias penas. Tamanho o estresse desse animal. Os animais são trazidos pelo Ibama e passam por algumas etapas antes de serem soltos. O biólogo explica que primeiro é feito um trabalho de reeducação alimentar. A comida agora é regrada. Isso porque os bichos chegam comendo de tudo. Tudo que não deveria ingerir. Depois é hora das sessões de fisioterapia, que duram dois meses. É preciso fortalecer a musculatura. E um detalhe importante. Depois que esse animal foi solto, a gente monitora o comportamento dele na natureza para ver o quão adaptado ele de fato está e qual é a real capacidade dele de sobreviver na natureza. Basicamente, esse é o objetivo do projeto. O primeiro objetivo. O segundo é você fazer educação ambiental. Então aproveitar que a área recebe 12 mil visitantes por ano e sensibilizar a pessoa quando ela vê um papagaio na natureza e fala, poxa, esse papagaio na natureza está bem mais bonito do que aquele na gaiolinha lá em casa, preso. Então você começa a dar exemplo para a pessoa, para ela ter a percepção do que é o comportamento do animal, o que é o animal de fato, quando ele para de falar louro, que é café, que é pão, e ele começa a conversar na linguagem dele, dentro da sociedade dele, com outro papagaio, a interagir na natureza, a ser capaz de buscar o próprio alimento dele. Então, basicamente, esse é o segundo objetivo do projeto. Desde que começou, o projeto permitiu que quase 5 mil bichos voltassem para o habitat natural. 300 papagaios, 60 araras e 20 emas, dezenas de passarinhos, tartarugas, urubus e corujas também já foram soltos. Nós temos o maior prazer, quando os animais chegam de apreensões e são reintegrados, nós pegamos as gaiolas e vem direto para o muro, onde elas são quebradas, para que ninguém possa reutilizá-las novamente, e são direto quebradas e formam o muro para justamente as pessoas verem que é bom, animal livre. Quando cai o dia, já virou tradição o voo das araras. Lembra da Maria Gasolina? A mais acanhada de todas, pouco a pouco vai se entendendo com as outras, no lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. É impactante a gente pensar que você tem que ensinar o animal a viver no habitat natural dele, né? O que me encanta no projeto, de que é exemplo a Chapada, é que nós vivemos uma situação do Estado, o Estado, os recursos do Estado são muito poucos em relação àquilo que se exige do Estado enquanto prestação, né? E quando nós percebemos projetos que são incentivados pelo Estado, pela iniciativa privada, que a gente chama isso de princípio da subsidiariedade, a sociedade se organizando, a sociedade suprindo as deficiências do Estado, com o apoio do Estado, por exemplo, licenciando ou subsidiando algum ciclo. E mais, nós percebíamos, e aí a relevância é que, até pouco tempo, essa questão da recuperação era feita de forma totalmente amadora, amadoristicamente. Quem gosta de animal no interior, se entrega, etc., para o cuidado. Porque, exatamente, porque os órgãos ambientais, por deficiência de logística, recursos humanos, logísticas, etc., não conseguiam dar, sob o ponto de vista técnico, todos os instrumentais ou intervenções necessárias para a readaptação, ou readaptação total ou parcial, para que esse animal possa viver, volto a repetir, com dignidade. Pensando um pouco no lado da fiscalização, ela é suficiente na prevenção dessa atividade, desse crime de tráfico de animais, ou ela acaba acontecendo para remediar o problema já existente? Quando eu disse a fiscalização do Brasil, pelo tamanho que é, se é fiscalizar todo o Brasil, eu acho que é um pouco difícil, realmente. O que nós temos que dar à nossa população, é a educação, certo? É a ciência retirada, mas, esse é um processo longo, um processo realmente cultural, tudo que a gente tem que pensar, que as pessoas também querem ter um animal. Então, ela também estimula essa questão da retirada da natureza, certo? Mas, então, o que eu digo, eu digo que a criação em si é uma ferramenta importantíssima nessa questão da deixada da retirada de sabedoria da natureza. Olha bem, todo criador, ele só trabalha com fauna que não se readapta à natureza, ou indifício de readaptação da natureza. É o trabalho que a gente busca. Informação importante. Então, nós, criadores, os criadores de animais suversos, eles não vão na natureza e retiram o animal e começam a criar, não. Ele não faz isso. São animais que já foram retirados. São os animais que, olha, eles são oriundos do tráfico, são oriundos das hidroelétricas que têm um resgate de fauna, certo? São oriundos das pessoas que não querem mais, que um dia adquirem um animal de uma maneira ou outra, o que caiu na sua propriedade, na fazenda, no chão, pelo vento, ele começou a criar, não quer mais, o que ganhou de presente. Muitas pessoas dão um presente para o outro, um papagasta, bonito, clandestino, um presente de grego, não é que um dia das pessoas, né? Então, mas a criação chega a esse animal. Voltar para a natureza. Simplesmente para voltar, é jogar para a morte. Então, vem para o criador, seja, como eu disse, tem uma grande modalidade de criadores. Agora, a criação comercial, ela tem um tudo comercial, que é produzir e tentar jogar no mercado animais adaptados, certo? A serem criados pelas pessoas, para ter essa interação. E ali, pensando também na saúde da população, certo? Todos os animais criados em cativeiro, ele tem todo um controle sanitário, ele tem controle nutricional, tudo ele tem. Por quê? Porque, imagina um papagaio que chega a viver 60 anos, se ele tem que ser muito bem criado, certo? Para que ele venha dar satisfação para a pessoa depois. Não é aquele retirado da natureza, que vem doente com problemas, com problemas sanitários de doenças que podem ser transmitidas à população. E mesmo que sejam nessas condições, é necessário cumprir todo um trâmite legal, né? De regularização desses animais escasas. Para se ter uma criação de animais silvestres hoje, nós temos que ter todo o licenciamento ambiental. Hoje, isso está passando, a partir da lei complementar 140, isso sai da alçada do Ibama, está passando para o alçada dos estados, entendeu? Então, a regulamentação dos criadores, a partir de agora, passa para os estados. Não vai ser mais a nível de Ibama, o Ibama vai continuar com outras atribuições, lógico. Então, mas eu tenho que fazer o que, eu tenho que buscar, eu quero montar um criador, eu vou buscar o órgão ambiental, e lá eu receber todas as orientações, certo? Olha, de ter um projeto prévio, um projeto técnico, um projeto ambiental, o licenciamento ambiental, para que eu possa pensar e iniciar um criador. E todo licenciamento, a pessoa também tem que ser idônea, tem que ser idônea, não é chegar e falar assim, eu vou montar um criador hoje e começar, eu tenho que fazer, programar um plantel que eu quero, qual o objetivo que eu quero do meu criador, eu quero criar passe de forma, eu quero criar psittacídeo, eu quero criar exótico, eu quero criar felino, eu quero criar servídeo, então, quer dizer, eu vou ali buscar a modalidade que eu quero criar, que eu tenho interesse em criar, normalmente, na minha aptidão de cada pessoa que quer criar, do que ele gosta de criar, geralmente, eu não vejo ninguém que crie animais para ficar rico, isso não dá lucro, geralmente, é prazer para as pessoas, apesar de que isso está realmente, se tivermos todos o apoio, que realmente não temos como criador, do Estado, para isso, isso pode virar tão bom agronegócio, e nisso proteger realmente o que é a natureza, por quê? Se eu coloco, a disposição da população, animais com qualidade, sem risco, certo? Por que vai retirar da natureza? Ele não vai retirar da natureza? Muito obrigada mais uma vez, e tenho certeza que a gente vai retomar esse assunto, numa breve oportunidade. Nós queremos agradecer, eu agradeço profundamente o convite, muito obrigado. Obrigada a vocês mais uma vez, e obrigado a você de casa também, pela companhia de sempre, o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui, você pode rever este e outros programas, no nosso site, tvjustiça.jus.br, sugira também um tema, para a gente apresentar para vocês, meioambienteporinteiro.stf.jus.br, semana que vem a gente se encontra de novo, até lá, tchau. Legenda Adriana Zanotto